E aí Mandelão das ruinhas, só Mandelão puro hein, feita não vilão E aí Bozibice Beat, mais uma pancada na cara dos emocionados Então quer vir pro baile, quer vir se divertir E com as amiga brota sem medo de ser feliz Ela só quer causar, gosta de marolar A mais gostosa da quebrada, pode parar Aqui tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Ô novinha, vem sentar Aqui tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Coitado, tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Ô novinha, vem sentar E aí Bozibice Beat, mais uma pancada na cara dos emocionados Então quer vir pro baile, quer vir se divertir E com as amiga brota sem medo de ser feliz Ela só quer causar, gosta de marolar A mais gostosa da quebrada, pode parar Aqui tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Ô novinha, vem sentar Aqui tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Coitado, tá um tal de soca só, tá um tal de bota a bota Ô novinha, vem sentar na minha piroca Ô novinha, vem sentar E aí Bozibice Beat, mais uma pancada na cara dos emocionados Bozibice Beat, mais uma pancada na cara dos emocionados